Música Fala povo do mato, beleza? Pessoal, pra vocês não falarem aí que eu fico ostentando picanha na pedra galera Esse campo aqui é bem simples, ó Músculo bovino Osso buco Pra quem conhece como osso buco Mas isso aqui não é nada mais nada menos do que músculo bovino Canela do boi Eu vou fazer aqui um osso buco Na panela de pressão Essa aqui é a que fica aqui na base no santuário do cedro O que eu vou usar aqui? Osso buco Pimentão, alho, cebola Aparela de pressão Tchumi tchumi lá no fundo Lá, tchumi tchumi Salto enterrado Goiabada Ah não, goiabada não vale Goiabada é pra sobremesa Beleza? Campo com chuva galera Marcando aí pra hoje sexta-feira 8 de setembro em torno de 40 milímetros Coisa pouca, 40 milímetros Pra amanhã sábado em torno de 15 Vamos ver se chove tudo isso em 55 hoje Mas começou de leve, eu acho que não vai Acho que não vai parar tão cedo não Mas bora aí Depois eu mostro o campo pra vocês Como que eu faço pra manter as coisas secas aqui Bora, é mais Vamos lá Joguei um pouco de azeite lá no fundo Uma camada aí de osso buco Enchei de cebola Eu joguei meu pimentão fora ali Porque eu achei que ele tava estragado Então vai só com cebola e alho Joguei chimichurro em cima ali Uma cebola aí Mas eu vou fatiar esse restante do alho Agora repete o processo Outro pedaço em cima Mais chimichurro Vou cortar outra cebola Jogar um alho e levar pro fogo 25, 30, 40 minutos Fogo baixo Fiz uma caminha de brasa ali Coloquei a panela em cima E deixar isso aí fervendo um pouco Mas aí com chuva Como que eu tenho essa fogueirona aí Olha esse braseiro Coisa mais linda Como? Já mostrei pra vocês galera Que eu faço um esquema aqui Tipo uma lona em cima da fogueira Então pode cair água à vontade aí Aqui na cozinha também Tem uma lona em cima Então consigo transitar aqui Da cozinha Pra fogueira E pra rede Só aqui que eu tenho esse pedacinho aqui Que cai uma chuvinha E aqui é a rede Minha mochila penduradinha ali Aqui deixa eu mostrar pra vocês Fazer o esquema pra pingar A gota da chuva Pra não molhar tua rede Faz um nozinho aqui O próprio mosquetão vai ajudar a segurar Senão ele vai encharcar tua rede Deixa eu mostrar o outro lado Aqui ó Tem um nó Que a gotinha vai caindo Mesmo assim ele passa Que difícil Aqui esse mosquetão é pequeno Coloca uma quardinha aqui Que ele também serve pra escorrer a água Olha a gotinha Esse evita De encharcar A corda E passar pra rede Experiência né galera Isso aí Bem simples Funcional Porque você nunca vai conseguir Pôr a lona Protegendo toda Abraçando a árvore Então Macaco velho Faz anos que eu acampo Com Que eu acampo com rede Então é isso aí Vou mostrar um detalhe aqui Eu não gosto de cordinha amarrada Apesar que eu amarrei a lona Da fogueira Com uma arvorezinha Ali também Só pra ponta Coletar água Eu gosto desse esquema aqui Que eu faço uma abertura Na entrada Pra entrar mais ar Pra proteger melhor Um pouco da chuva É uma madeirinha simples Aí eu arrumo a base E consigo jogar ela Mais pra baixo também Mesma coisa eu fiz aqui Eu consigo baixar E erver como eu quero Às vezes esticar a lona Pra cair a água de cima É isso aí Um pouquinho da minha base aí Estoquezinho de lenha ali Acho que pra três dias Acho que dá Um pouco bagunçado Porque na chuva É complicado Bora esperar Esse osso buco aí Dez minutos de fervura já Vou se dar Que o meu fogo tá alto Um pouco dá uma afastadinha aí Daí espero esfriar Pra dar uma olhadinha E aí E aí E aí E aí Coloquei um arrozinho ali Galera Pra fazer um acompanhamento Pro meu osso buco Tá fechando aí Trinta minutos de fervura Tá Colocando uma água aí Pra banho Lava louça Aproveitando a chuvinha aí Aproveitando a chuvinha aí Pessoal Pensa num negócio cheiroso Fiz um arroz aqui Pra acompanhar Não sei se prestou não Vou tirar um pedaço aqui E ver como está Hoje tudo mais difícil Galera Chovendo Uma mão só Pra filmar E fazer as coisas Acho que Tem que levar lá embaixo Pra cachorrada Do sítio Viu Ai Da verdade Ó Que coisa Sério Vou montar um pratinho aí E se deliciar Pessoal Que triste Bora lá Abraço a todos Tchau Tchau Tchau